Você que é marceneiro e quer aprender a fazer projetos de móveis planejados e pegar tudo cortado e fitado numa empresa parecida igual a essa, estou aqui na Formato, é uma empresa que tem aqui na minha cidade, trabalha com planejamento de corte, fitamento, chapas inteiras também, ferragem, nós temos aqui uma linha completa de puxador, ok? Então se você é marceneiro, está iniciando ou tem uma marcenaria mas se sente travado, então clica aqui nesse link, clica em Saiba Mais para você conhecer o método onde você vai comprar tudo cortado e fitado num sistema onde você não vai ter trabalho nenhum, é só fazer um projeto que você vai ter o plano de corte e orçamento, clica aqui para você saber mais.